Gente, olha só, até carro de som teve hoje, nessa linda homenagem a Silvio Santos. Impressionante, hein? Impressionante. Os fãs aí, quero fazer uma homenagem pro Silvio hoje aqui, 93 anos, né? É isso aí. Rapaz, você veio na beca, hein? É verdade, Rogério. Pra ver, né? O maior comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos. Hoje você tá fazendo aniversário, né? 93 anos. E a gente tá na espera. Será que Silvio Santos vai sair pra receber essa homenagem? Estamos no aguardo. Vim aqui só pra te ver! Ô, Silvio! Pra ver você! Eu vim aqui só pra te ver! Aí, mas vem pra cá, Silvio. Vem pra cá que tá todo mundo aqui esperando você. E esperamos que você goste dessa homenagem que estamos fazendo pra você. Ó, tem bolo também pro Silvio, viu? O bolo é de Belo Horizonte, meu turquete. Ah, é? O bolo vem de BH, pô... Quase derreteu, mas tá aqui. Chegou inteiro. Tá bonito, né? Muito bom, hein? Gostei do bolo. Olha isso! Veio com o microfone do Silvio, hein? Claro! Tem que vir prestar homenagem ao grande comunicador, ao Silvio Santos. Silvio Santos, ritmo de festa, vai! É? Ou não é Silvio Santos de férias? É ou não é? É! Silvio Santos é o rei da televisão. Ele é o âncora da TV brasileira. E sempre vai ser o rei da TV brasileira! Estamos aqui pra homenagear esse querido apresentador, Silvio Santos, um homem guerreiro, um exemplo de vida, um homem que mostrou que cada um pode crescer, crescer no seu tempo, entregando tudo pra Deus. Silvio Santos, nós nos reunimos aqui pra fazer essa homenagem para o senhor, essa homenagem linda. Eu vim de Belo Horizonte, teve pessoas que veio do Rio, o pessoal veio cantar um parabéns pro senhor. É simples, mas é de coração. Se o senhor achar que deve, tá vindo aqui na porta pra, sei lá, tirar uma foto, ao menos dar um tchau, nós ficaremos felizes com a presença do senhor. Tá bom, o pessoal vai cantar um parabéns agora. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Intervenção